Olá, muito bom dia pra você. Depois de anos com obras paradas, o governo federal inaugura hoje a ponte sobre o Rio Madeira em Abunã, Rondônia. A estrutura vai ligar o Acre à Malha Rodoviária Nacional. O Ministério da Saúde anuncia a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Um investimento de mais de 6 bilhões e meio de reais. E na última reportagem especial sobre as telecomunicações, você vai ver que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem o próprio satélite. Sexta-feira, 7 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Depois de anos de obras paradas, o governo federal concluiu a ponte do Abunã, em Rondônia, que fica sobre o Rio Madeira. A ponte, localizada na BR-364, vai facilitar o acesso ao estado do Acre, que hoje é feito por balsa. Uma obra de engenharia que desafiou a veloz correnteza do Rio Madeira e que desde 2015 vem sendo aguardada pela população de dois estados. Antes da conclusão da ponte, o Acre estava isolado da Malha Rodoviária Brasileira. Essa obra tem questão estruturante, é claro, de ligar a Malha Rodoviária do Acre à Malha do país, mas tem questão social, do bem-estar do desenvolvimento do estado do Acre, dos municípios, dos distritos, na verdade, após a ponte. Por mais de meio século, o motorista que trafegava pela BR-364 tinha que deixar o carro numa balsa, aqui no distrito de Abunã, e atravessar o Rio Madeira até o distrito de Vista Alegre, se quisesse chegar ao Acre. Agora, com a construção da ponte, em menos de cinco minutos, é possível trafegar por um quilômetro e meio e sair de Rondônia e ir até o estado do Acre. Há muitos anos, a gente vem esperando há mais de 20 anos, na realidade, é a interligação do Acre com o Brasil, essa obra, é muito importante. Foi muito sacrifício, sofremos demais aqui. Com essa ponte aí, vai desenvolver essa região nossa muito. A inauguração da ponte de Abunã, marcada para esta sexta-feira, contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. No último dia de funcionamento das balsas, ainda havia muitos carros de passeio, pagando preço de R$ 28,00 pela travessia. Vai melhorar muito a vida do povo do Acre e esse dever ao ador também, né? Desenvolvimento chegando por lá, né? E olha, a TV Brasil vai mostrar ao vivo para você a inauguração dessa ponte do Abunã, lá em Rondônia, que vai contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro. A Floresta Nacional de Canela, no Rio Grande do Sul, terá os serviços concedidos à iniciativa privada. Estão previstos mais de R$ 90 milhões em investimentos. Os interessados deverão investir R$ 93 milhões na unidade de conservação ao longo de 30 anos, em infraestrutura, geração de emprego e renda, com foco na preservação da mata original. São 557 hectares de floresta na principal rota turística do sul do Brasil. A Floresta Nacional fica a 6 quilômetros do centro de Canela, ou seja, praticamente dentro da cidade, o que atrai muitos turistas, além de ter a paisagem típica da Serra Gaúcha e suas famosas araucárias. Os investimentos vão permitir mais pessoas virem conhecer esse ativo, poderem aqui ficar e permanecer. Hoje a gente não conta com infraestrutura de hotelaria, o contrato prevê leitos de hotel, não só para quem tem condições de pagar, mas para quem não tem, tem previsão também de hostel aqui, ou seja, uma hotelaria de baixo custo, para a gente poder atrair os jovens, que eles venham desfrutar das belezas desse local. O edital estabelece obrigações para os investidores, como a manutenção de uma brigada de incêndio e monitoramento das espécies da mata. A Floresta Nacional de Canela é a terceira a entrar no novo modelo de concessões, criado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente, que incentiva os empresários a investirem em inovações para um ecoturismo sustentável e acessível a todos. Esse novo modelo, que começa pelo Rio Grande do Sul, é exemplo para todo o resto do Brasil. É a partir desse modelo que nós faremos, por exemplo, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, Parque Nacional de Brasília, Chapada dos Guimarães. A nova lei do gás pretende quebrar monopólios, aumentar a concorrência, reduzir custos e beneficiar o consumidor. São regras transparentes e inovadoras que devem atrair a iniciativa privada. Para a próxima década, a estimativa é de 74 bilhões de reais de investimentos. Com tanta gente trabalhando em casa durante a pandemia, um hábito antigo do brasileiro voltou a fazer parte do dia a dia, o uso do fogão no preparo das refeições. E nessa hora, o gás não pode faltar. E ele também é essencial na avicultura, para aquecer o ambiente, e na indústria, para a fabricação de cerâmica. E na busca de garantir gás de qualidade para todos, a um custo mais baixo, o governo federal sancionou a lei que vai quebrar monopólios e facilitar a concorrência. A nova lei oferece também segurança jurídica, um atrativo a mais para investimentos privados. Estudos da empresa de pesquisa energética, a EPE, indicam um potencial de investimento de 74 bilhões de reais em infraestrutura na próxima década. A nova lei inspirada na legislação da União Europeia contou com o apoio da indústria e da sociedade civil. O texto facilita a autorização para o transporte de gás natural pelos dutos e para a estocagem subterrânea. E foi permitido o acesso de terceiros aos gasodutos e aos serviços de tratamento, processamento, transporte e distribuição. Os resultados já estão aparecendo. Não só o número de empresas interessadas no carregamento, comercialização e importação de gás natural tem aumentado, como vários empreendimentos estão sendo implantados. Vamos falar de vacinas agora? O Ministério da Saúde anunciou a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer ao custo de 6 bilhões e 600 milhões de reais. A expectativa é que essas doses comecem a chegar no Brasil até setembro. O governo já havia garantido outras 100 milhões de doses da Pfizer que já começaram a ser distribuídas. Na última segunda-feira, o primeiro lote com 500 mil doses foi enviado para todos os estados e Distrito Federal. E a previsão é de que outra remessa com mais de 1 milhão de doses seja distribuída na próxima semana. Estamos na Semana Nacional das Comunicações. Várias atividades foram realizadas esses dias, como o anúncio de novos pontos de internet pelo programa Wi-Fi Brasil e demonstrações da tecnologia 5G. O ministro Fábio Faria visitou o Centro de Operações do Satélite Geoestacionário Brasileiro, responsável por levar sinal de internet a mais de 13 mil pontos no país. O Centro de Operações Espaciais é responsável pelo monitoramento e controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC. Passa por aqui a operação dos mais de 13 mil pontos de Wi-Fi instalados no país, levando internet gratuita e de alta velocidade a mais de 2 milhões e meio de alunos em escolas públicas e rurais. Imagina uma localidade ali no interior de Rondônia, por exemplo, que as crianças estavam isoladas, sem poder estudar, sem nenhum contato com o resto do Brasil e do mundo. E ali a gente instala um ponto, uma antena do Wi-Fi Brasil e a partir daquele momento elas recebem a cidadania. Em breve, o país deve ganhar mais mil pontos de Wi-Fi gratuita, resultado de um acordo entre o SEBRAE e o Banco do Brasil. A medida vai fazer com que pessoas sem internet possam fazer transações bancárias pelo celular. As pessoas vão poder vender seus produtos e ali simplesmente vai receber via Pix ou vai pagar via Pix. Não precisa mais se deslocar à cidade. E o leilão do 5G está previsto para julho deste ano, segundo o Ministério das Comunicações. Ricardo Caldas comenta a importância dessa nova tecnologia para o Brasil. O 5G não é apenas uma nova geração de internet, mas sim uma pequena revolução no que as pessoas passaram a chamar da quarta revolução industrial ou, se preferirem, a chamada indústria 4.0. A 5G vai permitir a inovação em várias áreas, como já foi visto ao longo dessa semana, e também permitirá que as pessoas vivam de forma diferente dentro do que é chamado de residência inteligente. Mas, para chegar até lá, é necessário ainda um caminho a percorrer. O edital precisa ser aprovado agora pelo Tribunal de Contas da União. Já foi aprovado pela Anatel e agora ele está em análise pelo TCU. Uma vez aprovado, existem então duas opções, aprovado na íntegra ou com pequenas correções, ele pode voltar para que seja corrigido e aí, então, nós teremos o leilão propriamente dito, que deve ocorrer ainda este ano. Interessados no leilão não faltam. Nós temos desde a sueca Ericsson, temos também a americana Qualcomm, para não mencionar a sul-coreana Samsung e a chinesa Hawaii. Todas estão posicionadas para participar desse leilão, que, embora não tenha um objetivo arrecadatório, ele vai gerar investimentos em todo o país, trazendo a banda larga para aqueles 18%, quase um quinto da população que ainda não tem acesso à internet e fazendo com que haja um alcance sem limites da internet no Brasil. E você sabia que os satélites que estão no espaço são fundamentais para a gente conseguir se comunicar aqui na Terra? E o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem o próprio satélite. Conheça mais sobre essa história na última reportagem do Especial Conecta. Essenciais para as telecomunicações, os satélites são os responsáveis pela transmissão do sinal de rádio, televisão e telefone, além da comunicação entre aviões e navios por todo o mundo. Os satélites também possibilitam o uso do GPS, hoje tão comum no dia a dia. Em 2019, graças à internet via satélite, as comunicações também ajudaram a salvar vidas na tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Foi um papel, eu diria, de pronto atendimento. Chegamos a ter lá da ordem de 40 estações no final para dar cobertura. Nesse período todo ficou em Brumadinho. Hoje, o Brasil faz parte do seleto grupo de países que contam com o próprio satélite. É o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. O lançamento, em 2017, representou a conquista de um novo lugar no espaço. Na órbita da Terra, o SGDC recebe, amplifica e envia de volta o sinal de comunicação. O sinal atinge todo o território do país e a parte do Oceano Atlântico, conhecida como Amazônia Azul. O satélite trouxe mais autonomia e segurança para as telecomunicações no Brasil. Permitiu a implantação de internet banda larga em áreas rurais e de floresta, como na Amazônia. E também representou economia, já que antes o país tinha que alugar satélites privados. Apesar de parecer algo tão distante, a 36 mil quilômetros da Terra, o satélite está bem próximo da nossa realidade. Por eles são trafegados imagens de televisão, por eles são trafegados imagens de segurança, trafegados informações de localização, de pessoas, de equipamentos. Hoje, o Brasil conta com mais de 13 mil pontos de acesso à internet via satélite. 9 mil deles estão em escolas públicas, principalmente as da zona rural, e 248 em escolas indígenas. 30% do satélite brasileiro também atende as comunicações das Forças Armadas. Unidades de saúde, de segurança pública e comunidades quilombolas também são beneficiadas. 80% desses pontos estão localizados nas regiões norte e nordeste, que são as regiões mais carentes de conexão. A gente leva o sinal de internet onde não tem ou onde tem uma internet muito precária. E quais são as perspectivas para o futuro das comunicações via satélite? Com a integração, com sistemas hoje todos automatizados, tipo a EOT, que as máquinas vão falar entre si, no campo principalmente, e também nessas comunidades carentes, é o futuro integrado com as tecnologias de 5G, de 4G. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho